Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis, plano participativo empresarial, melhor custo para sua empresa, laboratório central, sempre tem uma unidade perto de você e complexo de saúde São João de Deus. Começa agora o programa Alô Doutor, a grande audiência na TV Alterosa com o Davi do Vale. Olá, muito bom dia para você que está conosco aqui no nosso Alô Doutor, no meu, no seu, no nosso Alô Doutor, a maior vitrine da saúde em toda a nossa região. 12 anos no ar com esta grande audiência aqui pela nossa TV Alterosa, o programa que destaca sempre os assuntos da saúde e hoje vamos conversar com o médico nutrólogo Breno Gontijo. Nós vamos falar sobre o tema nutrologia, um tema importante que interessa muita gente. O programa Alô Doutor começa agora. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Eu tenho um convite. Quer transformar a sua vida? Com as carreiras do Instituto Embeleze, só depende de você. Busquei o Instituto porque eu gosto de cuidar de pessoas. O Instituto me ajudou muito nisso. A ter visibilidade. Minhas filhas estudam em uma escola particular, consigo pagar o plano de saúde delas. Milhares de vidas já foram transformadas. O que você está esperando? Acesse institutoembeleze.com e matricule-se já. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência. Em todas as fases do empreendimento. Na venda, após venda. São 18 anos. Mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui, trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini. Confiança e tradição. Informações 321-8332. Para redobrar a sua confiança, estruturamos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está segurada porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus. O complexo de saúde da sua confiança. A Megscan tem equipe especializada. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan. Ressonância magnética ao seu alcance. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Olá, muito bom dia para você que está conosco aqui no Alô Doutor. Este programa que tem a missão, o propósito, o objetivo de informar a você sobre os mais diferentes temas na área da saúde. Muito obrigado a você que está conosco nesta grande audiência. Hoje eu converso com o médico nutrólogo. Ele que também é pós-graduado em geriatria. O doutor Breno Gontijo. O nosso convidado de hoje falando sobre o tema nutrologia. Colunista da revista Alô Doutor também. Bom dia, doutor Breno. Bom dia. É um prazer estar aqui falando com vocês. Onde nós erramos mais quando o assunto é alimentação? Hoje, no Brasil, ingere-se muito sal, muita gordura e muito carboidrato na dieta de uma maneira geral. Então, quando você... Sal, principalmente. O brasileiro é um dos que mais come sal no mundo. E isso, infelizmente, causa uma série de danos. Principalmente aos rins, à hipertensão. Então, são várias as lesões causadas pelo sal em excesso. A gordura nem se fala, né? E o excesso de carboidrato vai acabar gerando a obesidade. Então, a hora que você vê o que o pessoal está comendo, você consegue, às vezes, modificar as quantidades, os horários e adequar para uma melhor qualidade nutricional. O brasileiro, então, de uma forma geral, ele alimenta mal, no seu ponto de vista? Sim. Nós temos hábitos e a nossa própria comida mineira, ela é uma comida muito calórica, de uma maneira geral. Muito gostosa, mas muito calórica. Você falou do sal, mas tem o açúcar também. É, é muito interessante, porque tem pessoas que são viciadas em açúcar. Elas gostam demais de doce. Elas chegam a trocar o alimento salgado pelo alimento doce. Então, assim, e isso vai acabar gerando obesidade nela ao longo do tempo. Tá. Nesta avaliação que você faz, né, de cada paciente, como medir a necessidade ou as necessidades de cada paciente, doutor Breno? Ó, de acordo com a idade e com as atividades que a pessoa realiza, eu não posso pegar um jovem, é um adolescente que tem um gás calórico alto, né, e comparar ele com um idoso que não faz nenhuma atividade física. Então, você tem que considerar se a pessoa tem alguma patologia, a idade, a atividade física que essa pessoa realiza, para você poder calcular o gasto energético dessa pessoa. Quanto que ela vai necess... vai ser necessário de calorias para ela por dia. E aí você vai distribuir essas calorias de acordo com os hábitos daquela pessoa. Você vai tentar adequar que, assim, essas pessoas como o mais próximo possível do hábito que ela já realiza. Aí você vai adequar as quantidades e, às vezes, você vai adequar também um ou outro alimento que precisa... E tem pessoas que gastam mais do que as outras. Isso é um negócio muito interessante. Tem pessoas que são queimadores de energia, estão precisando de uma quantidade calórica muito elevada. E tem pessoas que não gastam energia nenhuma. São pessoas que têm grande dificuldade em perder peso. E, às vezes, fazem regimes e regimes que têm dificuldade em perder peso. Tá, o nosso assunto é nutrologia. Eu gostaria que você falasse sobre a questão do prato colorido. Fala-se muito o prato colorido, né? Quando você ingere um prato com mais de cinco cores, você sabe que ele tem muito antioxidante. Então, por exemplo, quando você abre a página do Inca, você vê lá cheio de verduras e frutas, sugerindo que todo mundo tenha uma alimentação mais variada possível. Quanto mais variado a sua alimentação, mais antioxidantes você está ingerindo. E você estará se protegendo melhor contra doenças que possam, porventura, aparecer. Quanto mais colorido o prato, mais... Melhor. Antioxidantes. Mais antioxidantes. Que previne o câncer. Sim, de certa maneira, sim. Você tem a sua carga genética, você já nasce com ela, né? Agora, o que você pode evitar com relação a uma alimentação saudável, seria o ideal que você o fizesse no seu dia a dia, né? Agora, doutor Breno, tem pessoas que não absorvem as vitaminas? Sim. Explica isso aí. Eu tenho, por exemplo, principalmente pessoas mais velhas, vai chegando certa faixa etária, às vezes tem pessoas que têm uma dificuldade em absorção de algumas vitaminas. Então, por exemplo, a vitamina B12 é uma vitamina que sempre tem que ser olhada no paciente idoso. Primeiro, porque ela está relacionada à memória. Segundo, porque por uma série de motivos, pode haver diminuição na absorção dela a partir de certa idade. A vitamina B12? A B12, principalmente. Qual a função dela? A B12, ela é uma vitamina lipossolúvel, está relacionada à memória e aos nervos também. Encontrada normalmente em quais alimentos? Nos alimentos de origem animal. Então, por exemplo, quem também não come carne, pode ter deficiência de vitamina B12. Ah, perfeito. Doutor Breno, é importante nós falarmos também, né? Já que você entrou nesses hábitos, né? Para proteger a memória. E a gente conversava, né? Antes do programa, você falava coisas interessantes, né? Que não está ligado somente à questão da alimentação, das vitaminas, né? Você fez algumas considerações que eu acho importante você falar. Hoje, uma coisa que protege muito a memória são os hábitos que a pessoa tem. Então, eu acho que o hábito mais importante que a pessoa tem que ter e praticar, seja em qualquer faixa etária, é uma atividade física de maneira regular. Então, tem duas coisas que são muito importantes. Primeiro, a regularidade. E segundo, o tempo. Então, você articulando essas duas coisas, fazendo atividade física todos os dias, você vai adquirir um resultado com relação àquilo. Fazendo de maneira esporádica, você não adquire um resultado favorável. Atividade física. Atividade física. Além da atividade física, com relação à memória, uma atividade social e atividades que você agrega no seu dia a dia, como uma música, hábitos de jogos, tudo que você agrega para melhorar a sua memória, é útil para torná-la mais longeva possível. Olha só, hábitos sociais. Amigos? Amigos, principalmente. Então, quando você tem laços sociais fortes, amigos, que você tem laços constantes com eles, isso fortalece a sua memória ao longo do tempo. Muito bem. Doutor Breno, tem muita gente que fala dessa questão da massa muscular e parte para os hormônios, né? Para a reposição hormonal, para ganhar massa muscular. Exige, existe uma forma de se fazer isso de forma correta, né? Ó, então eu acho que são duas coisas muito importantes. Então, quando o paciente chega, a gente faz toda a medição desses hormônios para ver como eles estão. Segundo, a gente estuda os hábitos que essa pessoa tem, se essa pessoa está dormindo bem, qual a atividade física que ele faz, porque dependendo da quantidade de sono, dependendo da atividade física que realiza, dos hábitos da ingesta alcoólica, você pode prejudicar a sua fabricação de hormônios, certo? Então, depois que você estuda se existe uma deficiência real e uma deficiência orgânica, é que você vai ver qual que é a melhor alternativa para esse paciente. Porque tem muita gente que vai para a testosterona para ter massa muscular e vai de qualquer jeito. Exatamente, aí você tem um risco, porque a testosterona, ela pode ter muitos efeitos colaterais. Então, você tem que utilizar a testosterona, primeiro, em que você sabe que vai ter benefício real com relação ao seu uso. Porque, do contrário, aquela pessoa corre o risco de ter muitos efeitos colaterais. Então, assim, e uma vez que você tem o efeito colateral, não tem como você voltar atrás, tá certo? A pessoa vai estar lá forte, mas cheia de efeitos colaterais deletérios que vão acompanhar ela. O sono é importante para a liberação desse hormônio? O sono é fundamental. Fundamental. Você só vai liberar os hormônios que promoverão a liberação de testosterona se você tiver uma boa noite de sono. Então, o sono é fundamental para que você libere testosterona de uma maneira saudável. A atividade física é outra forma de você melhorar seus níveis hormonais, principalmente o dito testosterona. Então, fazendo atividade física num tempo hábil, você consegue melhorar seu nível de testosterona, além, é claro, de colher todos os benefícios que a atividade física te traz. Agora, para fazer essa dosagem hormonal é através do exame de sangue. Sim. E é fácil, esse é um exame simples? Simples, bem simples. Muito bem. E você tem avaliado muito esses exames, tem pedido muitos exames para avaliação hormonal? Sim. É rotineiro isso? Sim. O paciente que chega com uma queixa relacionada a esses sintomas, eles vão ser investigados nesse sentido. Ok. O paciente de maior idade que tem, que aparentemente vão se beneficiar de uma reposição hormonal, precisam da medição para direcionar se vai haver benefício ou não do uso do hormônio, ou se tem algum efeito colateral que, porventura, contraindique o uso do hormônio. Porque normalmente há uma baixa hormonal a partir de certa idade, né? Exatamente. Após os 40 anos de idade, todos os homens têm uma diminuição dos seus níveis de testosterona. Isso é uma coisa normal. E na parte da tarde, no período da tarde também, parece que baixa também um pouco a parte hormonal da pessoa, né? A pessoa vai dormir um pouquinho, um sono. Existe um pouco disso também, né? Ó, o período da manhã, você vai ter níveis hormonais um pouco mais altos. Isso. Então você tem pico de cortisol. Isso. Você tem, os níveis de testosterona são um pouco mais altos, né? Então, assim, você tem níveis hormonais mais altos e você consegue níveis de atividades melhores na parte da manhã. É isso mesmo. Olha só, nós vamos ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com o médico nutrólogo, falando sobre nutrologia, um tema importante. Com o doutor Breno Gontijo, médico nutrólogo, repito aqui, ele que também é pós-graduado em geriatria. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Cotiu, Cotiu, provou, sorriu. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. A MegScan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. MegScan. Ressonância magnética ao seu alcance. Para redobrar a sua confiança, estruturamos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está segurada porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus. O complexo de saúde da sua confiança. Hoje eu me abraço e me contento e me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa. Alô, doutor. Obrigado a você que está conosco. E eu quero destacar aqui a 23ª edição. Eu gosto sempre de falar dessa revista porque é uma revista com muito mais conteúdo. Uma revista completa nas salas de espera de Divinópolis e mais nove cidades da região. Com artigos de diferentes especialistas. Inclusive o doutor Breno é um dos nossos colunistas na revista. Alô, doutor, né, doutor Breno? Destacando aí os assuntos da nutrologia. A medicina tem ido muito para essa área da nutrição. É uma vertente que começa a crescer dentro da medicina. Ah, com certeza. As pessoas vivem mais, querem melhor qualidade de vida, não é mesmo? E a nutrologia, ela vem aí talvez para dar algumas dessas respostas para isso aí. Porque como é que você vai fazer para conseguir viver mais, mas conseguir manter o mesmo grau de atividade e qualidade de vida que você tinha aos 70, aos 50, não é mesmo? O Brasil está se preocupando mais com isso? Ah, com certeza. É? Acho que com certeza o pessoal tem se preocupado um pouco mais. Acho que você vê, assim, uma série de hábitos se modificando. O pessoal questionando cada vez mais sobre que tipo de gordura utilizar, qual quantidade de tal alimento que deve ser utilizado no dia a dia. Então, acho que você vê um questionamento bem intenso com relação a isso e muito saudável, graças a Deus, né? Muito bem, doutor Breno. Explica para a gente o que é nutrologia, né? E qual a diferença dessa especialidade. Ó, a nutrologia, ela veio para agregar. Então, assim, a gente nasceu para nutrir aqueles pacientes que estavam em situação de desnutrição no hospital e ela foi se estendendo, passando pela nutrição esportiva e também chegando nessa questão de controle de peso, até porque, por conta de dieta também. Ok. Então, é... Mas perder peso sem perder massa muscular. Não adianta você ficar magro e fraco. Não é mesmo? Porque... Tem que fortalecer a musculatura. Exatamente, para se aguentar o ritmo do dia a dia. Você disse que isso nasce dentro dos hospitais, porque os pacientes que ficam muito tempo hospitalizados, eles têm uma perda muscular importante, né? Sim. Infelizmente, quando o paciente está acamado, ele perde de 50 a 100 gramas de massa muscular por dia. Quanto mais tempo ele fica hospitalizado? Exatamente. Então, tem pacientes que ficam hospitalizados durante longos períodos e tem, às vezes, patologias catabólicas graves e isso acarreta neles uma perda muscular e uma fraqueza muito grande. Então, esses pacientes, às vezes, saem... Principalmente os mais idosos. Exatamente. Quem se beneficia da nutrologia? Então, é o seguinte, todo mundo se beneficia da nutrologia, porque exatamente essa massa muscular que você preserva, essa massa muscular que você ganha, ela é uma poupança por uma eventual necessidade... Uma reserva. ...de uma internação, exatamente. E a gente vê nitidamente os pacientes que entram no CTI numa condição muscular melhor, saem mais rápido e mais precocemente do CTI. Mas, a partir de certa idade, as pessoas têm mais dificuldade de adquirir músculo. Sim. Melhor a musculatura. Você tem uma perda muscular progressiva com a idade. Como é que faz esse caso? Então, o seguinte, quando você... Qual que é a sua atividade física? Primeira coisa é o seguinte, você tem que fazer atividade física todo dia. Não tem escapatório. A musculatura vai ficar forte. Além de você fazer atividade física, você vai fazer uma alimentação rica em proteína. Porque a proteína associada à atividade física melhora a sua massa muscular. Uma vez que você faz uma atividade física saudável e não está tendo uma resposta interessante, você pode utilizar alguns suplementos que melhoram ainda mais a massa muscular. Certo? Mas o primordial é a atividade física associada a uma ingesta proteica de qualidade. Fala-se muito da bioimpedância, né? O que é essa máquina de bioimpedância? A bioimpedância é a maneira que a gente tem mais fácil de se medir a quantidade de músculo que o seu organismo tem. Você trabalha com essa máquina? Sim, eu tenho uma máquina de bioimpedância. Ela vai avaliar então o nível? Exatamente. Você faz uma medição inicial para ver como está, faz a atividade física e aí a gente acompanha essa massa muscular para ver a necessidade ou não de suplementos para melhorar a massa muscular, nos casos das pessoas refratárias, as medidas tradicionais. Ok. Tem muita gente que fala que dieta é tudo igual, né? Qual que é a melhor para perder peso? Nós estamos falando de nutrologia. Tem muita gente esperando essa pergunta. Dieta é um negócio muito interessante. Porque você pega a pessoa, às vezes ela tem hábitos muito arraigados. Então, por exemplo, ela vira e fala assim, eu gosto de comer doce em tal horário. Então, você sabe que aquilo é muito importante para ela. Então, você tem que elaborar dietas respeitando os hábitos daquelas pessoas, mas logicamente tentando adequar as quantidades, tá certo? E a qualidade do alimento. Então, às vezes ela gosta muito de doce e está comendo dois bons pedaços, quem sabe ela não come só meio pedacinho, entendeu? E adequa aquela quantidade, mas logicamente colocando os alimentos que são mais saudáveis nos horários corretos. Às vezes você não consegue isso de uma vez, mas aos poucos você consegue lá. Porque quando você faz dietas muito restritivas e de maneira muito abrupta, você consegue perda de peso, mas às vezes a pessoa não consegue manter aquela perda de peso. Aí vira o efeito sanfona. Exatamente o efeito sanfona. Emagrece, engorda. Então, o mais interessante é você fazer uma reeducação alimentar. Você conseguir mudar o seu hábito alimentar para que no decorrer do tempo você vá se afastando daqueles alimentos que você sabe que são prejudiciais e se aproximando daqueles alimentos que você sabe que são mais saudáveis. E isso, logicamente, melhorando o seu dia a dia. Qual é a melhor atividade física? A melhor atividade física é aquela atividade física que você gosta e que você realiza todos os dias. Agora, é claro que tudo depende de qual é a sua finalidade. Por exemplo, você quer um pouco mais de resistência? Você quer hipertrofia muscular? Você, por exemplo, tem uma fibromialgia e sente dor no corpo? Então, por exemplo, se você tem fibromialgia, a hidroginástica em água quente ela vai ter um resultado melhor, certo? Se você quer hipertrofia, você vai precisar de musculação. Então, para cada resultado que você almeja tem uma atividade específica que vai culminar naquele resultado que você... Muito bem. As pessoas abusam muito dos suplementos? Qual é o melhor suplemento para quem tem uma atividade física intensa? Ó, então aí vamos lá. Vamos supor que você é levantador de peso. Então, você tem um suplemento específico para isso. Vamos supor que você é corredor. Então, você tem um suplemento específico para te ajudar na corrida. Logicamente, dependendo da quantidade de tempo que você está correndo. Então, para cada atividade tem um suplemento que você vai utilizar. Então, não é o mesmo suplemento para todas as pessoas. Então, às vezes eu vejo lá pacientes todos usando os mesmos suplementos e fazendo cada um uma atividade diferente. Então, a gente tem que adequar o suplemento ao tempo e à atividade que o paciente realiza para que ele alcance o melhor resultado sem ter que utilizar suplementos sem necessidade e para que tenha o melhor resultado. Ok. É importante também, doutor Pereira, nós falarmos sobre... Nós falamos da dosagem hormonal já, né? Sim. A dosagem hormonal que... Esse tema gera muitas dúvidas, né? No caso da mulher, ela faz uma reposição hormonal, né? No caso do homem, eu já estive em algumas palestras que falam muito da testosterona. Eu queria voltar a falar desse tópico, porque tem os seus benefícios para o homem, né? Mas na medida certa, né? Exatamente. E com o médico sempre avaliando, né? É, hoje o que a gente vê, como ela te dá um resultado muscular muito rápido, tem gente utilizando ela de maneira inadvertida com esse fim. Mas ela pode ter efeito colateral. Pode ter efeito colateral. Exatamente. Então, assim, é interessante utilizar quem precisa. Ok. Doutor Breno, para a gente fechar essa nossa entrevista, como envelhecer melhor? Fazer para envelhecer melhor. Rapidamente. Eu acho que a melhor maneira é você ser feliz, né? Isso. Então, quem está feliz está envelhecendo o melhor possível. Mas alguns hábitos, sem sombra de dúvida, são muito importantes. Então, eu diria que a atividade física é fundamental. Escolher melhores alimentos no seu dia a dia é fundamental. E ter bons amigos. E ter bons amigos. Obrigado, doutor Breno, pela sua presença. Muito obrigado. E você vai receber uma cesta da nossa Codio Alimentos, né? Aí a nutrição na certa. Exatamente. Saúde e qualidade na sua mesa com a Codio Alimentos. Parceira do programa Alô Doutor, né? Você recebe também essa cesta. Obrigado pela sua presença. Até um bom dia. Olha, o Alô Doutor de hoje termina aqui. Eu espero você na próxima semana. e reveja os nossos programas através do site da TV Alterosa. Até lá, um forte abraço. Fiquem com Deus. E eu digo sempre, saúde para todos. Programa Alô Doutor Oferecimento Unimed Divinópolis Plano Participativo Empresarial Melhor Custo para a sua empresa Laboratório Central Sempre tem uma unidade perto de você E Complexo de Saúde São João de Deus